Pelo menos duas motocicletas foram incendiadas em Paraíso, além de vários equipamentos eletrônicos. Os bombeiros da cidade foram chamados por moradores da rua Alasca, que informaram sobre as chamas em uma casa que se espalharam rapidamente. Aqui, Vila Regina, pegou fogo aqui, duas motos aqui, cara, duas motos aqui, cara, tacou fogo em duas motos aí, ó. Testemunhas informaram que o fogo começou por conta de uma briga de casal. Um dos dois teria supostamente ateado fogo no veículo, e o segundo envolvido na tentativa de salvar a motocicleta acabou se ferindo. Ela tinha tacado gasolina, um pouco de gasolina no chão, só que aí eu fui e risquei o fogo e acendi o fogo, só que foi só um foguinho baixinho. Não queimou ninguém, nem a moto não. Aí, na hora que eu fui saindo, ela entrou na frente do portão, encheu uma vasinha de sorvete de gasolina e derramou assim na moto no chão e riscou o fósforo. Na hora que ela riscou o fósforo, eu fui tentar apagar a moto. Fui tentar tacar água na moto, aí o fogo subiu de uma vez e queimou o meu braço. As chamas atingiram a estrutura do telhado e se espalharam rapidamente pela residência. Os bombeiros agiram para apagar as chamas e fazer o rescaldo do restante. A vítima ferida precisou de atendimento médico.